Não dá mais pra adiar, chegou o dia, decisão da UEFA Champions League, daqui a pouquinho a bola rola ao vivo pra você. Eu, Gustavo Villani, tenho a honra de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro aqui na cabine. Vamos juntos daqui a pouquinho com bola rolando, vai sobrar emoção, é Liverpool e Real Madrid. É um momento glorioso do futebol europeu, é aquele instante que o mundo do futebol para pra acompanhar cada lance da final da UEFA Champions League. Então é normal, é natural uma certa ansiedade, tanto entre os times quanto por parte da torcida. E a bola rola, vamos nessa, pra conhecer o campeão europeu final, UEFA Champions League. O Real Madrid recupera a posse da bola. Pode partir, tem espaço. Inacreditável uma defesa. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Robertson tá pronto pra jogar com o Alexander Arnott. São os laterais. Luiz Dias entra com o Salah, ele joga um aberto. No ataque, apenas um jogador. Que falta essa! Ele matou o ataque. Olha só, Caio. Nem começou o jogo e já temos o primeiro amarelo. Mas tem que aplicar, Vilani, porque depois fica fácil você perder o controle da partida. A falta é cobrada na área. Forte providencial. O cruzamento parecia perigoso. O impedimento tá marcado. Bellingham. Bola com o Valverde. Liso escapa da marcação. Vai avançando. Gol! Pra passar a frente da decisão da UEFA Champions League. Placar aberto, Caio. Encaminha bem o título. Tem jogo, mas a vantagem é boa. No replay, um show de habilidade. Ele demorou completamente a marcação. E cara a cara encaixou um belo chute colocado pra balançar a rede. Chega bem pra roubar. Porta fechada. Carimba. Rodrigo. Bellingham. Rosselló. Entrada forte de carrinho. Árbitro da falta. E vem cartão amarelo pra ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Defendeu o goleiro. Acaba com o perigo. Olha só, Salah bate a marcação. Olha o empate. Gol! E é do Liverpool que empata o jogo. Agora o jogo é outro. Vilani, o momento é do Liverpool. Um a um no placar. Jogo aberto. O árbitro dá vantagem. Deixa o Real Madrid prosseguir. Rodrigo. Vai carregando em um ataque. Atida pro gol. Ficou na marcação. Dá pra sair no contra-ataque. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Tio Amemi. Quero ver. Atenção, atenção. Para o gol. Que defesa fantástica. Cruzou, mas não passou da marcação. O jogo foi todo do Real Madrid nos últimos 15 minutos. E eles estão merecendo o gol da vitória. Pelo ritmo e pelo volume de jogo, estão muito melhores na partida. E pra não deixar nada estragar a festa, Calhoba. Quando não tem a bola, tratar de recuperá-la, amigo. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo intervalo de jogo. Mexe na bola, começa o segundo tempo aqui no estádio Wembley. Descida para o ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. Camavinga. De levantar a cabeça dá pra tocar. Livre, livre. Quero ver. Defendeu. Fala da vida. Opa. É só tira de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. A cá, Alistair. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. Olha só o desempate. Defende o goleiro. Olha o corte. Dá ponta pelo meio. Robertson perde a posse da bola. O Alaba não pode dar mole. Está pressionado, está perto do gol. Camavinga. Dá o bote. Toma a bola. A marcada falta para o Liverpool. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Defesa para o Willis. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Caramba. Jardimbo. Quero ver. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Vai descendo com a bola. Recupera a defesa. O lance é a bola. Foi uma defesa espetacular para manter o jogo empatado. O Willis era a lance para a bola. Ele empate sozinho. O Willis é o gol. O Willis é o gol. O Willis é o gol. Enorme, fenomenal, um gol monstruoso com cara de título da UEFA Champions League. Caio. Tem tudo para ser o gol do título. Não tem quase tempo para mais nada. Eles estão na frente. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. Vai recomeçar. Tem bola para a bola. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa. Vitória é magra até aqui. O tempo avança. O Real Madrid tenta arrancar o empate. Quero ver. Defendeu. Olha o reloque. Pega. E desta vez não larga. A primeira defesa foi sensacional. Sensacional. Essa foi mais tranquila. E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo. Acabou! Final da UEFA Champions League. Temos o campeão da Europa, Caio. Sensação que passa pelo jogador de uma hora dessa é indescritível. É um momento de felicidade. De satisfação com o próprio trabalho. Só dá para imaginar a alegria desses atletas agora, Vilanê. Foi uma grande final. Para valorizar ainda mais o grande jogo. Linda festa! Esse é o momento em que o sonho se torna realidade. A caminhada com a taça. A caminhada em direção ao troféu da UEFA Champions League. O Liverpool é campeão da Europa. Um time de muita tradição, de história, de títulos. E que continua forte hoje. Muito bem representado por esse grupo de jogadores. É agora! É agora! É agora! O Liverpool, mais de uma vez, é campeão da UEFA Champions League! Taça mais do que merecida! Que temporada fantástica dos Reds! O Liverpool, mais de uma vez, é campeão da UEFA Champions League!